Se você vier pra uma loja e ver muita gente comprando, como eu vejo aqui na Stone's Calçados, você logo vai adivinhar por quê. Preço, qualidade que eles têm. Marcas famosas, eles estão vendendo por um preço, gente, que pelo amor de Deus. Dá só uma olhada nesse tênis infantil, na botinha também. 4 quinzenais de R$1,99, gente. Olha o solado. Criança precisa estar sempre trocando porque o pezinho cresce. Então vale a pena você investir 4 de R$1,99, 4 quinzenais. Agora dá uma olhadinha nesse drive, gente. Olha só o solado, é super gostoso. 4 quinzenais de R$2,49, todas essas opções. Agora, essa eu faço questão de parar, mostrar pra você. Você que não tem opção de presente pro Dia dos Pais, dá uma olhadinha nessa bota. Gente, é Nobuque, tá? Olha só, aqui o solado dela, Amazonas. Isso daqui não acaba nunca, isso aqui dura pra vida toda. 4 quinzenais de R$3,75, todas essas opções em couro, tá? Aqui na Stone's. Agora dá uma olhada no Rainha. Rainha, eles têm também todos esses modelos, mas o preço, infelizmente, eu não posso divulgar. Mas, Maurício, e o Manolo? Tá no estoque. Tá lá no estoque? Gente, olha, tava escondidinho aqui. Só pra você ter ideia do que a Stone está fazendo. Olha, 4 quinzenais de R$9,99, Rainha. Todos esses modelos aqui, pelo amor de Deus, não dá pra você perder, tá? Essa promoção deles só vai até domingo. Eles estão de segunda a sexta das 9 às 20, sábado das 9 às 19, domingo das 10 às 18 horas. Avenida Paz de Barro, 72, na Moca. E rua Domingos de Moraes, 168, na Vila Mariana. Qualquer dúvida, ligue. 5704577, Tênis Rainha, por 4 parcelas de R$9,99. Se você não vier, eu vou fazer assim com você.